Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aqui? Um abraço, eu sou Mel E a gente tá indo pro Animal Kingdom E é Disneyland Esse é o canal da nossa família aqui nos Estados Unidos E hoje a gente tá indo pra uma aventura muito legal, gente A gente tá indo pro Animal Kingdom A gente tá indo pra Disney de novo É, hoje estamos de mamãe e filhinha Porque o Lucas acordou bem mole, assim, parece que tá com dor de garganta E aí eu não quis vir, ele também não queria que a gente deixasse de vir Então, hoje somos eu e Lulu, Lulu e eu Chegamos, pessoal! Quem tá animado? Vamos pegar um mapa, ó, tem até em português Vamos pegar em português Tem mapa em todas as línguas Japonês, francês, francês, uau! Vamos pegar isso aqui Aqui pra ver os horários dos shows Minha gente, não dá pra fazer nada sem o carrinho E eu trouxe carrinho duplo, né? Pra Luiz e Benjamin A gente não imaginou que Benjamin não ia vir Então eu resolvi não trazer o carrinho, hoje é que só era eu e Lulu, mas não dá, gente É tudo muito longe Aí eu resolvi alugar, se aluga aqui mesmo, ó Coloca o nomezinho dela Tá tudo bem aí? Dá oi, pessoal! Vamos nessa? Pegamos esse pinho aqui, ó De primeira visita É a primeira visita de Lulu no Animal Kingdom E aí você pode pedir, você ganha de graça Estamos indo para a nossa primeira atração Que é Bugs Life Vida de inseto Eu não faço a mínima ideia de como que é isso Vamos desistir, pessoal! Eu nunca ia nesse lugar Ela nunca foi no cinema 3D, gente É a primeira vez Tá animada? Você sabe o que acontece no cinema 3D? Não Você não faz a mínima ideia do que que acontece lá dentro? Não Uuuuh, você vai amar! Estamos animadas para entrar no cinema 3D de vida de inseto! Olha as anteninhas, olha as anteninhas, olha as anteninhas Eu não sei se eu não sei se eu não sei Fala como é que é o Bugs Life Como é que é? Pim, é de 100 e 1000 anos de idade Tudo até até 6 Dá medo ou não dá medo? Dá medo! Muito? O que é que acontece? Gente, é muito legal esse cinema 3D É a primeira vez que Lulu foi Então acho que ela não esperava Tanto de coisa que acontece A gente se molha O negócio passa nas nossas pernas Tanta coisa acontece Olha que legal, pessoal! Chegamos no paraíso dos dinossauros! Tem, tem gorila! Chegamos no paraíso dos dinossauros! Chegamos no paraíso dos dinossauros! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma